Você está estressada, porque você não cumpre com a sua palavra. Não, não é por causa disso, não. Você se estressou mais. Pelo contrário, eu tive posicionamento e não quis ser neutra. São coisas diferentes. Mas o que a gente tem a ver com isso? Não encosta, gente. Ô, Nath, mas o que a gente tem a ver com isso? A única coisa que eu disse, vocês gostam realmente de mim? Ou se vocês estão realmente só querendo se posicionar porque eu estou... Sabe? Conivente com algumas situações. Um BBB.